Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu acho o The Sims 4 muito chato. Vocês gostaram muito dessa série, então eu vou continuar. Qual o objetivo dela? É ver se eu gosto, em algum momento, de jogar o The Sims 4, porque eu normalmente fico entediada jogando ele. Então a minha meta aqui é fazer uma coisa diferente por episódio, ter um foco por episódio, jogar, tipo, 20 minutos de jogo, nada mais do que isso, ou menos, e tentar me divertir ao máximo. E eu quero dizer que minha próxima meta no jogo, que no caso vai ser uma meta mais longa, é construir uma casa. Construir a casa que eu vou morar. Por quê? Porque eu vi, né, eu percebi que construir é uma das coisas que faz The Sims ficar legal e faz com que todo mundo goste do jogo. E no The Sims 4 tem aquela construção via blocos, que eu adoro, que é via cômodos, na verdade, que você vai comprando cômodo pronto e colocando no jogo. Eu adoro. Então a minha meta é construir minha própria casa, mas pra isso eu preciso de muito dinheiro e a gente vai ter que fazer esses cálculos. Talvez ainda não, porque hoje o foco é outro e eu preciso do maior tempo do vídeo necessário pra conseguir atingir a meta do vídeo de hoje. Eu gravei 8 minutos de vídeo, desse vídeo. Aí o The Sims 4, ele simplesmente carachou, ele parou de funcionar, ele fechou. Eu tô achando que tá tudo demorando muito, sabe? Tipo, eu tô com um pouco de preguiça com isso. Tô achando que tá tudo demorando demais. Carachou? Então, eu fiquei sem, eu perdi tudo aquilo que eu tinha feito, mas eu não tinha feito muita coisa, na verdade. Eu tava totalmente perdida, não lembrava qual era a minha próxima meta e fui fazendo coisas aleatórias, então até que foi bom que eu perdi aquilo. E agora a gente pode focar totalmente no que eu lembrei, que era a nossa meta, que no caso é ter um filho, que é o que eu normalmente faço, não sei, porque eu esqueci desse processo que eu sempre faço ele. Ela tá aqui estudando pro trabalho dela. Eu vou comer, vou pegar sobras, porque um cara gasta dinheiro. E a gente vai ter que atrair de um cara ou de uma mulher que possa fazer filhos pra gente ter um filho, porque eu preciso ter um filho pra ele poder ser uma daquelas profissões mó legais ali. Então a gente vai ter que buscar alguém, e eu não sei quem, sabe? Eu sei que tem alguns times famosos já, vamos descer aqui, vamos ficar olhando. E a gente tem que ter um filho, gente, a gente vai ter que engravidar hoje. Talvez a gente não tenha o filho hoje, talvez não dê tempo dentro dos 20 minutos, mas a gente tem que engravidar. O que é isso? Que legal. Pera, esse daqui? Não. Esse daqui? Esse daqui? Olha que jeitão! Ele é horrível! Cancela, outro homem! Esse aqui é bonitinho até, a gente tem que ter um filho bonito. E é só um caso, gente, lembrem-se que é só um caso, não quero casar com ninguém. Akira é ciumento, então eu não quero ficar com você. Sou um espírito livre. Gente, pare de andar... Ele é ruivo! Eu quero uma pessoa com cabelo diferente, pra eu ter uma genética diferente. Vamos conversar com ele. Vamos perguntar se ele é solteiro. Ah, ele é solteiro? Vamos perguntar sobre carreira. Por que minha voz é tão chata? Eu não lembro de ter escolhido a minha voz. Será que é por isso? O que é isso? Tá achando que eu gosto? Cara, minha voz é muito chata, por que eu fiz isso comigo mesma? Bom, não sei se vai dar certo o que a gente quer fazer hoje, mas eu vou tentar. Ai, eu preciso fechar a cena aqui dentro de casa. Vamos trancar. Que gatinho não deve ir pra rua. Que isso? Pegada. Como que eu neutralizo? Ai, não tô nem aí. Ela acordou confiante, olha só. A gente vai entrar em contato com aquele cara. Haruto. Aquele cara era o Haruto. Ai, a gente conseguiu um globo de neve, eu não sabia. Olha que fofo. Minha casa tá uma bagunça, gente. Quem fez isso? Cara, com quem que a gente vai ter um filho? Sério. Eu tenho que trabalhar, meu Deus do céu. Tá, fui trabalhar. Ai, eu preciso logo ter um filho pra ter o que fazer. Preciso ter alguma coisa pra fazer enquanto ela tá fora trabalhando. Enquanto fazia uma verificação de antecedentes de rotina, Ramona encontrou um firewall inesperado. Ela não achou que as informações de que precisava fossem estar protegidas. Ela pode tentar passar pelo firewall para investigar mais ou pedir ajuda de um agente espelhador. Ela tem que pedir ajuda, gente. Não é seguro. Ah, ele mandou ter que tomar mais iniciativas. Isso não vai cair bem. Acabei de começar, eu não ia me expor. Que droga. Ela tem que ser perfeita. Eu deveria ter... Ai, eu deveria ter invadido. Meu Deus, eu fui muito tonga também. Vai. Fica assumindo riscos aí. Ela é confiante. Ela é... Ah, fui promovida. Viu? Tudo bem. Estilo de vida? Não sei o que é isso. Fui promovida. Ai, tô muito feliz. Vou convidar esse cara pra sair. E ele... E a gente vai pra algum lugar pra se conhecer. Vamos, eu tenho 10 minutos pra fazer um filho. Ai, ele é seu medo, né? Tá, eu vou ignorar. Ele tem uma voz grossa, é melhor pra mim. Ai, ele é solteiro, beleza. Vamos falar que ele é gatinho. Ai, a gente vai conversar. Ai, eu vou falar que ele é bonito de novo. Primeiro beijo. Será que tá muito cedo? Será que tá muito cedo? Não. Deu certo. Vamos entrar, vamos comer. Ah, ela tá fazendo comida no meio do rolê, velho. Tá se quebrando aqui. Vai fazer uma salada. Ai, eu gastei mais três pra fazer mais uma comida. Eu não tô entendendo. Cara, aqui se emburra. Mas ok. Cadê o meu boy? Que a gente deu um beijo agora. Ele tá se engraçando aqui. Com o Joaquim Lechien. Não. Cadê ele, gente? O homem sumiu. Ele quer ir numa festa. Sim, 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 sim. Vamos na festa. Finalmente, uma festa. Eu esqueci que meu videozinho fica bem aqui, né? Em cima do painel. Vocês não estão enxergando o painel. A gente tem cinco minutos. Eu preciso ir pra um chuveiro. Não, tem uma cama aqui. Tem como entrar ali. Trocar dois telefones. A gente já tem o número do outro, gente. Ai, tá mandando embora. Tá. Como é que eu vou pra casa? Ele foi embora, gente. A gente tem pouquíssimo tempo pra conseguir ficar grávida. Ela vai trabalhar amanhã? Vai. Ela não pesquisou a inteligência. Nem fez nada. E agora? Como é que faz pra eu ficar melhor na lógica? Meu filho, sai daí. A porta é trancada. E agora eu não consigo acelerar o negócio. Sai daí. Fota do gatinho pro Instagram. Vamos comprar um bilhete da loteria. Ver se adianta alguma coisa. Que caro. 100 reais o bilhete. Agora ela vai trabalhar. Quando ela voltar, a gente sai com o boy. Sim, sim, sim. Eu quero ir pro encontro com você. Ai, eu ia chamar ele pro encontro. Ele me chamou. Ai, que lugar chique. Eu só tô fedida. Então a gente vai nadar aqui. Vamos entrar sem roupa em conjunto. Tá, pode ser namorado então. Não tem problema. Ok, ele aceitou ser meu namorado. Mas não tem lugar nenhum pra gente ter um filho aqui. Eu vou acabar pro encontro. E eu vou ir pra casa. E vou chamar ele pra ir na minha casa. Vou servir um jantar aqui. Será que vai dar certo? Cadê ele? Chegando, tá chegando. Chegou. Tá, tá. Gente, eu tô falando que é agora. Vai, vamos tentar. Vamos tentar. Ele quis. Ele topou, ele topou. Acho que ela não ficou grávida. Droga, e agora? Ah, eu vou dar a chave aqui do apartamento pra ele. Até porque a gente vai ter um filho juntos, né? Não, calma. A gente vai tentar de novo. Droga. Ah, sem barulho nenhum. Achei atentando de novo. O DCS4 faz barulho. Eu me esqueci dessa informação. O expediente dela começa em uma hora. Ai, meu Deus, começou já. Pai, você come lá. Durante uma missão, um dos agentes de Ramona teve disfarce descoberto. O protocolo exige que o agente seja retirado de campo imediatamente. Mas ele quer terminar a tarefa. Ramona deve ordenar que ele fuja ou deixar ela terminar. Deixa ele terminar. Oi, gente. Foi capturado e interrogado. Agora eu tô fazendo um risco. É tudo culpa de Ramona. Só tô fazendo coisa errada desse trabalho, gente. Socorro. O ganhador da loteria é, não é eu. Ah, eu fiz um ótimo trabalho ainda. Nossa, por que que eu tô parecendo uma mendiga? Eu só tô pedida, gente. Não é nada demais. Tudo bem que a gente sair um pouco do tempo que a gente deveria. Tudo bem. Mas eu vou chamar o cara aqui. Que banho demorado. Oi. Nossa, ele mora... O quê? Gente, ele mora num apartamento muito legal. Eu acho que eu vou casar com ele só pra morar nesse apartamento. Olha isso, gente. Ai, eu ainda treino no banheiro errado. Quando eu sei que tô grávida? Ou eu nunca sei? Ai, isso não é apropriado. Desculpa, gente. Tô com sono. Eu vou tentar de novo. Eu acho que ela ainda não tá grávida, gente. A gente tentou umas seis vezes. Mentira, umas quatro. Dificuldade. Eu achei que era mais fácil. Tem como estudar... O quê? Gente, ela tá grávida tem horas. Eu não tinha visto. A gente conseguiu nossa meta em 20 minutos. Caramba, eu não tinha visto que ela tava grávida. Apareceu alguma mensagem? Não. Apareceu nada. Mas que palhaçada é essa? Gente, eu não sabia que ela tava grávida. Olha isso. Ela tá super grávida. Ela tá quase... No segundo... Ai, não é tão grávida assim. Faz um dia. Daqui a pouco ela entra no segundo trimestre. Gente, então a gente... A gente jogou um filho. Eu tô muito feliz. Eu adoro quando eu desco grávida. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar porque da outra vez crashou. A gente conseguiu. E eu tava aqui tipo... Ai, meu Deus. Eu tô fugindo 10 minutos de tempo. Porque eu achei que não tinha dado certo. Mas tinha. Gente. Tô muito feliz. Agora eu fiquei animada. Eu compreço que esse episódio eu não me diverti tanto. Mas foi mais legal porque eu tava atrás de uma meta, né? Eu tava tipo querendo que ela ficasse grávida. E eu gosto quando eu sinto a grávida. Eu tô triste que eu perdi um tempo. Eu não tinha percebido. Não me avisaram. Mas vamos ver se nos próximos episódios eu não me divirto mais. Porque eu ainda tô sentindo que eu tô tipo... Robotizada assim. Nesse início. E eu quero realmente ficar tipo feliz jogando. Eu tô feliz que a gente ficou grávida. Tô feliz. Tô feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário. Tchau.